Questão sobre primeiros socorros. Na análise primária, análise é o quê? É analisar. Deixa eu analisar essa situação aqui. Primária é o quê? É que vem primeiro, a primeira análise que eu faço. Nós devemos verificar o nível de consciência da vítima, que consiste em o quê? Para eu analisar o nível de consciência da vítima, eu preciso colocá-la sentada, tentar sentá-la para que acorde e eu possa falar com ela? Absolutamente não, né, gente? Isso aqui você está me movimentando com a vítima, aí não é uma boa ideia. Conversar com a vítima? Ok, porque quando eu converso com a vítima, ainda que ela não me responda imediatamente, eu estou avaliando ali o nível de consciência dela. Se eu converso com ela e ela responde, ela está consciente. Nível de consciência. Eu estou conversando e ela não está respondendo. Agora, se eu converso e ela não responde, eu já sei que o nível de consciência dela é... Entendeu como é que funciona? Então, conversar, ok. Caso esteja consciente, ou seja, você pergunta e ela responde, acalmando-a, você tem que manter ela calma, e perguntando os seus dados pessoais. Por que esses dados pessoais seriam importantes aqui? Vamos supor que eu não encontre nenhum documento com essa pessoa. Mas eu já tiver conseguido extrair dela a informação de que ela mora na cidade tal, que ela é parente de fulano e ciclando, ou que o telefone de contato para um familiar é o telefone tal. Então, o que acontece? Eu passo isso para as autoridades, depois que vão atender ali a ocorrência, o sinistro, isso tudo facilita demais a vida de quem está socorrendo. Sacou? Então, isso aqui também é ok, tá? Ok. O acalmando é ok. E pegar os dados pessoais. Não que seja obrigatório, tá, gente? Mas é bom se você conseguir fazer isso. E não para passar isso aqui na hora de solicitar o socorro. Tem gente que mistura. Aí eu vou ligar lá para o corpo de bombeiros ou para o SAMU, eu preciso passar esses dados da vítima? Não. Isso aqui não interessa para eles lá, não. Eles querem saber quantas vítimas tem, que tipo de acidente que foi, o local, para eles virem logo atender. Isso aqui você vai passar para a autoridade, para a polícia, não para a polícia chegar. Aí sim, isso é importante. Aqui está tudo ok. Vamos analisar as outras. Tentar levantá-la. Pô, se colocar sentada já não era uma boa ideia, imagina levantar. Está fora, né, gente? Ainda mais aqui, a remoção do carro. A gente não remove veículos envolvidos em sinistros com vítima, não. A perícia tem que vir, tem que fazer a perícia. Só quando tem vítima, tá, gente? Se aconteceu ali um esbarrão, uma colisão, mas ninguém machucou, não teve atendimento médico, socorro, aí pode retirar os veículos da pista, não tem problema. Aliás, deve, que é para liberar a pista. Agora, se teve vítima, não pode mexer, não. Tem que esperar a perícia. Só que aqui está fora. Esse levantá-la aqui está fora, esse remover também está fora. Forçar, olha aqui, ó. Forçar nunca é uma boa ideia. A gente não força nada a ninguém. Forçar a vítima e abrir os olhos. Olha que loucura. Está fora. Ficamos, então, com a letra B de bola. Questão sobre normas de circulação que diz Em relação à manobra de ultrapassagem, É correto afirmar que o condutor do veículo deverá manter-se à esquerda de sua mão direcional após a manobra. O que é a esquerda da mão direcional, hein? O que é isso aqui? Pensa comigo. Mão direcional é o lado direito da via. Beleza. Não é? A mão direção não é do lado direito? O lado esquerdo, então, é o quê? Isso aqui é a contramão. Está falando que a gente deve manter na contramão após realizar a manobra de ultrapassagem. Está certo isso? Claro que não, né? Acabou de fazer a manobra. Aliás, está acabando, né? Porque ela se conclui na hora que você retorna para a mão de direção. Então, você tem que voltar para a sua mão de direção. Você não pode manter na contramão, não. Isso aqui está errado. Em vias de sentido único, ou seja, mão única, não tem contramão. Ultrapassagem ocorre pela direita da pista. Não. Só existe uma circunstância que permite ultrapassar pela direita e não é exatamente do jeito que está aqui. Se as demais alternativas aparecerem, eu menciono. Mas se não aparecer, deixa para lá, porque é outra questão isso. Não. Sentido único ou dupla, ultrapassagem tem que ser feita pela esquerda, não pela direita, tá? Está errado. Poderá ser efetuada pela direita quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda e ter se deslocado para esse lado. Está aí. O que a alternativa anterior começou a sugerir, essa aqui, a letra C, deu como resposta completa. Veja bem. Aqui está dizendo que pode, pode executar a manobra pela direita quando o veículo a ser ultrapassado, aquele que está na frente, sinalizar que vai entrar para a esquerda e estiver deslocado para esse lado. Então, pensamento, tem um carro na sua frente, esse carro deu seta para a esquerda e chegou para a faixa da esquerda, ele quer entrar para a esquerda. Ele já deu seta e já chegou para a faixa da esquerda. Como é que você vai ultrapassar ele pela esquerda? Não tem como. Então, nesse caso específico, tem um veículo na sua frente, deu seta para a esquerda e deslocou para a esquerda, aí você pode ultrapassar pela direita. Essa é a resposta correta. E se você analisar, dá uma olhada rápida, superficial, nessas quatro alternativas, e você vai perceber que essa letra C é bem maior do que as demais. Nesse caso aqui, entra aquela técnica, aquele macete que eu ensino no nosso curso, que é o macete do elefantinho. Quando você perceber, cara, que tem uma alternativa muito maior do que as demais, ela se destaca pelo tamanho dela, só ela que é a grandona, as outras todas são normais. É uma grande chance, 80% de chance dela ser a resposta. Então, para que serve esse macete do elefantinho? Você tem que guardar isso. Quando você não souber nem para que lado está ventando, você bateu o olho na questão, não sei nada, não estudei isso, não sei nem o que a questão está pedindo. Aí você vai chutar, não vai? Chuta no elefantinho, que a sua chance de acertar é 80%. Gostou? Então vem estudar com a gente. Aqui embaixo tem o link aí para você matricular no nosso curso e aprender outros macetes iguais a esse. Resposta C aí. A letra D diz que em rodovia, o condutor deverá observar unicamente a sua frente. Está vendo esse unicamente? Inclusive, unicamente é uma casca de banana. E quando tem casca de banana na alternativa, é 90% de chance dela ser falsa. Nesse caso, é falsa. Questão sobre sinalização viária. Marque qual das alternativas corresponde a um tipo ou nome de sinalização semafórica. O pessoal acostumado a ver aquele semáforo lá, assim, é o convencional. Ficou totalmente torto. Luz verde, amarela e vermelha. E acha que é só isso aqui que é semáforo. Não é não, gente. Tem um monte de tipo de semáforo diferente. Você já viu no semáforo que ele é dois quadradinhos assim? Num quadradinho é uma letra X e no outro quadradinho é uma setinha. Assim, você já viu? A setinha é verde e a letra X é vermelha. Como é que chama esse semáforo aqui? Controle ou faixa reversível. Tem uns que são três setinhas apontando para um lado. É outro tipo de semáforo. Tem nome também. Esse aqui é controle de direção. Aquela faixa ali da direita é que vai controlar. Tem um que é só uma setinha verde. Direção livre. Pode ser para um lado ou para o outro. Essas setinhas assim. Então, tem tipos variados de semáforo. Não é só esse padrãozão aqui que você está acostumado a ver no trânsito. Não, só tem outros. Se você não sabe quais são e são vários, volta nessa aula de sinalização semáfora que estuda essa bagaça direito. Então, vamos lá. Direção livre. Está aqui. Até mostrei qual que é. É esse aqui. Direção livre existe. Ok. Controle ou faixa reversível. Está aqui. Até trouxe ele aqui. É esse aqui. Está bem ok. Foco de pedestre, que é o semáforo do pedestre. Aquele que tem o homenzinho lá que fica verde ou vermelho. Ok. Todas as alternativas estão corretas? Sim. Essa é a resposta. E macete para vocês aqui. 80% 80% das vezes que numa das alternativas estiver escrito que todas estão corretas. Leu que na letra A, B, C ou D. apareceu todas estão corretas. Ou todas estão incorretas. Também vale. O lance aqui é o todas. Apareceu todas é 80% de chance desta ser a resposta. Onde está o todas? Eu disse 80%, não é 100% não. Tem gente reclamando que usou o macete e errou. Ah, eu errei porque eu falei que é 80%. Eu não falei 100%. Ah, mas eu vou usar, vou errar. Aí eu sei que escolhe. Se você subir a resposta, você vai pelo seu conhecimento. Agora, se você não souber e tiver que chutar, é melhor chutar com estratégia, não é? Com macete. E o macete aqui, ele te dá 80% de chance de acertar e 20% de chance de errar. Cada 10 vezes você usar esse macete aqui, 8 vezes você vai acertar e 2 você vai errar. Aí você decide, você escolhe se você usa ou não o macete. Tá bom? Letra D aí. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre infrações e penalidades. O condutor que parar o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso, quer dizer, tá lá no semáforo, fechou e separou sobre a faixa de pedestre. Descuidou, né? Passou um pouquinho da linha de retenção e mobilizou sobre a faixa de pedestre. E terá como punição o que, hein? Multa. A multa sempre, né? Então pode ser que letra A esteja certo. Multa e remoção. Aí muita gente vai ficar naquele lance. Professor, você explicou agora há pouco sobre o lance da remoção. Só que a remoção, eu falei que ela vai acontecer em 99% das vezes por problema de veículo estacionado irregularmente. E é diferente estacionar para parar. Aqui a questão está falando de parar. É aquela imobilização rápida. Nesse caso, não vai dar remoção. A remoção, cara, só daria, só você pensar comigo. Quando o condutor estacionou ali, deixou. Deixou o carro ali. Então o policial, o agente, quem está fiscalizando, chegou e viu aquele veículo de forma irregular, vai autuar, aquilo vai virar uma multa e tem que chamar alguém para tirar o carro. Agora, numa parada, o sinal só fechou, aí você parou ali. Na verdade, nem chega a ser uma parada. O código trata isso de forma errada e o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito também. Aqui foi uma interrupção de marcha. O certo seria dizer interrupção de marcha. Porque parar é quando você imobiliza o veículo com o objetivo de embarcar ou desembarcar alguém. E não foi o caso aqui. Aqui o sinal fechou, ele precisava de imobilizar o veículo, deu uma bobeada e imobilizou sobre a faixa de pé dessa. Então, não seria nem uma parada se fôssemos olhar direitinho o pé da letra. Interrupção de marcha. O condutor está dentro do veículo. Como é que o policial, o agente vai chegar e vai chamar o guincho com o condutor dentro do veículo e vai levar? Não faz sentido. Guardaram isso? Então, a remoção, o guincho, é 99% nos casos de estacionamento. Parada nunca dá remoção. Guarde isso. Parada, veículo parado irregularmente nunca dá remoção. Guardou? Então, aqui está fora. Eu já sei que a letra B não pode ser. Multa, beleza. E suspensão da CNH, só porque o cara parou sobre a faixa de pé desce, não deixa de ser uma situação complicada, mal educada, infração de tempo, mas suspensão da CNH por causa disso? Não. Meio pesada essa punição aqui, né? Multa, a suspensão aí de novo, e retenção do veículo. A retenção é quando existe um problema, ela é diferente da remoção, tá? A remoção põe no guincho e leva. A retenção do veículo fica no local, não sai dali. A retenção é quando acontece um problema que precisa ser resolvido. Por exemplo, consta lá na sua habilitação que você tem que usar óculos e você estava sem óculos. Opa, está multado, esse veículo não sai daqui enquanto você não vai buscar óculos ou arranjar alguém para conduzir, porque você sem óculos não pode. Então a retenção vê que fica no local. Não faz o menor sentido reter o veículo, não deixar ele sair do local, uma vez que ele está sobre a faixa pedestre. A ideia seria o contrário, né? Obtire esse veículo daí de cima da faixa pedestre e não reter. O reter veículo fica no local, tá vendo? O remoção é põe no guincho e leva. Então não dá também a retenção, está fora. Nesse caso aqui é só a multa mesmo, letra A, uma mini aula para você aí. questão sobre mecânica. O sistema de lubrificação do motor tem a função de que, hein? Aquecer as peças móveis do motor. Não é. Deixa eu ler as outras alternativas para eu poder ver se eu não vou dar spoiler aqui analisando essa letra A. Aumentar o atrito e esquentar o motor para obter maior potência. reduzir a emissão de gases poluentes. Não. Reduzir o atrito e o aquecimento entre as peças. Então beleza, eu queria ler todas as alternativas para ver se não tinha nenhum assim se entregando. E aí, cara, vocês vão observar que essa letra B está brigando com a letra D. E quando isso acontece eu chamo de alternativas brigonas. Quando duas alternativas são brigonas, guarde esse macete. Obrigatoriamente a resposta tem que ser uma ou outra. Uma dessas duas. nisso eu já elimino a letra C e elimino a letra A. Professor, por que elas são brigonas? Porque aqui fala aumentar o atrito e aqui fala reduzir o atrito. Viu? E daqui para frente fala esquentar o motor enquanto na letra D fala reduzir o aquecimento. Esquentar torna mais quente. Reduzir o atrito e o aquecimento eu estou reduzindo tanto o atrito quanto reduzindo o aquecimento. Então aqui fala para esquentar, aqui fala para reduzir o aquecimento. São brigonas um obrigando com a outra. Gente, o objetivo do sistema de lubrificação é exatamente esse aqui. Ele quer reduzir o atrito entre as peças para evitar um desgaste prematuro e quer reduzir também o aquecimento que é para o motor não superaquecer. Então ele reduz isso e reduz isso. São brigonas porque uma fala uma coisa e a outra fala o contrário. Então uma brigando com a outra. a resposta tem que ser uma das duas. E esse caso aqui a resposta é a letra D de dado. Professor, como é que eu vou saber se é B ou D? Aí não dá para saber. Se você não conhece nada pelo menos você sabe que A e C não são. Já pode eliminar porque a B e a D estão brigando uma com a outra. Mas pelo menos na hora de chutar você vai chutar com 50% de chance de acertar que é numa ou noutra. Beleza? Já ajuda o macete com já. Questão é sobre primeiros socorros. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de sinistro. Sinistro entenda-se como acidente. Sinistro de trânsito quando solicitado pela autoridade dos agentes. Vejam bem. Essa parte aqui daqui isso tudo aqui é muito importante. Essa parte aqui daqui até aqui. Porque vejam bem existem duas situações em que você está ali na circunstância do sinistro. Existe aquela na qual você é um dos envolvidos pode ter sido o causador ou a vítima mas você é um dos envolvidos. E tanto sendo o causador como a vítima não importa você tendo condições de providenciar socorro você tem que fazer isso. E quando eu digo até mesmo quando for a vítima eu vou explicar por quê. Porque às vezes está dirigindo um automóvel uma caminhonete um caminhão e um motociclista avança o sinal vermelho e colide com o seu carro. Aí esse motociclista está todo ferrado lá no chão machucado. Aí você pensa assim quem fez a besteira foi ele então eu não sou obrigado a socorrer. Você está errado. Você tem que você está enganado aliás né você tem que socorrer sim mesmo estando certo na situação. Então quando você é um dos envolvidos e não presta socorro é uma infração gravíssima vezes cinco é a multa aplicada vezes cinco dá quase mil e quinhentos reais de multa e o seu direito de dirigir ainda é suspenso. Então veja bem se você é um dos envolvidos e deixa de prestar ou providenciar o socorro a multa é gravíssima vezes cinco e dá suspensão do direito de dirigir. Mas aqui é um outro caso. Aqui a questão está trazendo um outro caso. você não é um dos envolvidos porém olha aqui foi solicitado por quem? Pela autoridade ou seus agentes que você auxilie na prestação do socorro. E aí você vai e se recusa se recusa a deixar o condutor de prestar socorro quando solicitado. Você não era um dos envolvidos nem colidiu nem foi colidido você estava passando pelo local o policial ou autoridade ou agente deu sinal aqui eu preciso da sua ajuda para prestar o socorro e você se recusa. Você pode ser enquadrada e certamente será pelo crime de omissão tá? Mas aqui falando da parte administrativa do Código de Trânsito a parte de infração já deixa de ser aquela gravíssima vezes cinco passa a ser uma infração apenas grave. Grave. Dá fator multiplicador na multa vezes cinco vezes três não dá porque esse fator multiplicador só se aplica em multas gravíssimas como eu disse que é multa grave então não dá fator multiplicador. Dá suspensão do direito de dirigir? Não dá. Aquelas multas que levam a suspensão direta independentemente de pontuação aquele acúmulo de pontos são multas gravíssimas aqui é multa grave então não dá suspensão também. Então não dá suspensão obviamente também não vai dar cassação da CNH não dá retenção nem remoção do seu veículo vai dar mesmo a multa grave e só isso. eu só não quero que você confunda as duas situações preste atenção foi uma mini aula aqui. Se você é um dos envolvidos no acidente no sinistro e não presta ou providencia o socorro é gravíssima vezes cinco e da suspensão do direito de dirigir. Agora se você não é um dos envolvidos e foi solicitado a você pela autoridade dos seus agentes o auxílio nessa prestação de socorro e você se recusa aí é uma infração grave vai responder pelo crime também mas não foi o que a questão abordou aqui então vamos nos limitar aqui a multa e você já sabe que é uma multa grave. Questão aí sobre direção defensiva ofuscamento é uma condição adversa do que? As condições adversas são seis eu vivo falando isso aqui e é importante vocês decorarem isso tem que decorar essas seis condições adversas se ainda não decorou anotem a condição adversa de tempo tempo e esse tempo não é tempo relógio não é tempo clima quando está chovendo está sol está ventando está calor está frio como é que está? Tempo clima beleza? Tem também a condição adversa luz que está relacionada a iluminação falta de luz causa penumbra excesso de luz causa ofuscamento excesso de luz causa ofuscamento e ofuscamento pode ser causado por luz natural que é o sol pegando o seu olho ou por luz artificial que é o farol de outro veículo pegando o seu olho está vendo? Então o ofuscamento é uma condição adversa de luz eu descobri uma resposta mas vamos continuar escrevendo aqui que é para você memorizar isso então luz tempo eu até costumo vir primeiro com luz depois do tempo a via também é uma condição adversa e essa via ela pode ser colocada também na prova como estrada a via ou estrada luz tempo via trânsito também é uma condição adversa está congestionado está fluindo tem garrafato como é que está o trânsito tem também o veículo veículo e esse veículo ele ainda pode ser incluindo ali a sua carga e os seus passageiros que são ocupantes está e por fim o condutor então esses são os seis ou as seis condições adversas adversas de adversidade são podem ocasionar algum problema se não for bem monitorado se não for tomado devido cuidado beleza nesse caso o ofuscamento é um problema relacionado a condição adversa luz questão aí sobre normas de circulação que é uma matéria que cai muito em prova o que fazer ao ter a visão ofuscada por um veículo em sentido contrário projetando os faróis alto em sua direção já aconteceu isso você não porque você ainda não é habilitado mas às vezes do lado carona ali está vendo aqui que o motorista deu aquela fechadinha no olho assim porque o de lá veio e não abaixou o farol meteu o farolzão alto no olho dele o que o motorista tem que fazer nesse caso projetar os faróis de milha do seu veículo em direção ao outro condutor obrigando-o a abaixar os faróis aí vira guerrinha de faróis aí vira guerra de faróis o que acontece você já não está enxergando nada que está jogando farol no seu olho você mete uma farolzada no olho dele também são dois não enxergando nada indo em direção um ao outro isso o perigo é gigantesco não faça isso de forma alguma letra B manter os faróis altos do seu veículo até que o outro abaixe os dele ou seja a mesma guerrinha de faróis só que aqui era com farol de milha aqui está falando farol normal está errado também não pode manter os faróis baixos ah beleza e buzinar para o outro condutor olha não vou nem dizer que seja proibida a buzina nesse caso eu acho que ela não vai ser eficaz porque esse veículo está vindo de longe você buzinar daqui ele não vai escutar lá e ainda que escute será que ele vai entender o recado não faz sentido não letra C está fora piscar os faróis altos do seu veículo ah muito bem você não vai projetar o farol no olho ele só vai piscar aquela puxadinha que a gente dá na alavanca ali fazendo isso aqui e o farol alto do seu carro pisca umas duas três vezes normalmente o motorista que vende lá para cá quando vê você piscando o farol ele pensa em duas coisas ou foi acidente ou então ele opa esqueci de baixar o farol estou projetando o farol no olho de quem vem em sentido contrário então aí funciona piscar os faróis altos do seu veículo em sinal de aviso para que o outro condutor abaixe os dele lindo essa é a resposta a letra D de dado questão sobre meio ambiente é um problema ambiental causado pelo excesso de poluição dos veículos automotores problema ambiental causado pelo excesso de poluição que os veículos automotores produzem desmatamento o que é desmatamento é desmatar derrubar árvores vegetação é sério você consegue ver alguma relação da poluição causada com os veículos com desmatamento não desmatamento não tem relação pelo menos direta não tem pode ser que de forma muito indireta exista alguma coisa mas direta eu não consigo imaginar quem desmata é o lenhador a empresa que vai lá na mata derrubar a árvore com motosserra com machado aí sim agora excesso de poluição de veículo causado desmatamento não erosão erosão é aquelas rachaduras que dão no solo por conta de problemas de solo mesmo normalmente quando a pessoa trata de forma inadequada da terra ou solo ou desmata também o desmatamento também é um dos motivos que causa erosão quando chove a água canaliza ali vai fazendo aquelas rachaduras mas são rachaduras gigantescas também não tem nada a ver aqui com poluição causada por veículos não efeito estufa opa isso aqui nós estudamos lá em meio ambiente efeito estufa é o que os veículos automotores produzem muito gás carbônico em razão da queima de combustível e aquilo vai causando criando uma redoma muito grossa muito espessa de poluição ao redor do planeta retém muito calor o planeta fica muito quente e isso leva o nome de efeito estufa parece que nós achamos a resposta para você ainda é estranho esse negócio de efeito estufa chuva ácida destruição de camada de ozônio é estranho reveja as aulas de meio ambiente é um conteúdo estranho mesmo chatinho de estudar mas ele é pequenininho com um pouquinho de dedicação você consegue aprender e acertar essas questões em prova água insalubre é quando a água está com mau cheiro mau gosto também não tem relação aqui com poluição causada por veículos não pelo menos relação direta não está fora o efeito estufa é um dos problemas ambientais que a gente estuda aqui no curso de meio ambiente quando está tirando carteira resposta C questão sobre direção defensiva marque a alternativa correta as margens de segurança se alteram conforme as o que que alteram as margens de segurança a primeira coisa que vem na minha cabeça é chover se chover chuva fica mais perigoso dirigir diminui a visibilidade porque o vidro embaça molha o limpador de para-brisa trabalha ali mas a visibilidade sobre chuva diminui a noite também dirigir a noite o fuscamento dos faróis que vem de lá para cá já consegui lembrar aqui de algumas situações de margens de segurança que alteram então vamos ver ela se altera conforme o que as condições da via vamos imaginar se a via tiver muita curva vegetação tomando ponta da pista buraco na pavimentação sinalização ruim vai alterar as margens de segurança vai para pior em compensação se essa via for bem pavimentada bem sinalizada larga com alcançamento bom vai alterar as margens de segurança vai para melhor então essa alteração aqui ela pode ser para pior ou para melhor dependendo do estado de conservação da via confere então aqui ok ok botei um vizinho aqui de verdade certo eu estou procurando a correta posso marcar a letra calma quem sabe tem outra aí hein bora ver as ações do condutor vocês acham que o comportamento do condutor pode alterar as margens de segurança claro né então também é verdade eu posso marcar duas alternativas não se eu não posso marcar duas alternativas eu já corro o olho lá na letra D para ver se não tem alguma coisa lá dizendo que todas estão corretas quando você vê se todas aqui na letra D já pode anotar aí é 80% de chance desta ser a resposta nesse caso aqui bateu o macete tá letra D é a resposta para a gente ter certeza que todas estão corretas eu preciso analisar a letra C também vamos ver condições em que o veículo se encontra vocês acham que isso altera as margens de segurança vem com pneu careca descalibrado farol queimado cinto de segurança arrebentado altera ou não altera então é verdade confirmou em letra D a resposta dessa questão então